E você que procura um trabalho, aí em Imbiguaçu começa hoje uma seletiva de empregos, com diversas vagas na construção civil, na indústria, no comércio. O Alexandre Mendonça é o cara dos empregos hoje, vai trazer as informações agora ao vivo. Fala, Xande! Exatamente, Polito. Pois é, mais oportunidades vindas agora de Imbiguaçu, aqui na Grande Florianópolis. Nós estamos aqui até na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, que fica aqui na Coronel, na Coronel número 282. Eu já vou ver aqui direitinho a rua para você saber qual é realmente o endereço, porque são mais de 300 vagas de emprego nessas três áreas, construção civil, indústria, comércio, para toda a região aqui de Imbiguaçu. Estou aqui já com o Sidney Fraga, que é o diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O endereço aqui para quem quiser vir aqui a partir de hoje até dia 27. É dia 27, quinta-feira, Rua Coronel Teixeira de Oliveira, número 288, sala 05. É bem em frente à Clínica Médica Imbiguaçu, no centro de Imbiguaçu. São 330, hein? 337 vagas nas áreas de construção civil, comércio e indústria. Maravilha. Agora, o que as pessoas precisam fazer para poder vir aqui e se candidatar a uma vaga? O que tem que ser? Por exemplo, tem que ter mais de 18 anos, né? Exatamente. Tem que ser maior de idade, trazer seu documento oficial com foto e, se possível, trazer seu currículo já formalizado. Ah, já o currículo também e a carteira de trabalho é bom, né? Seria bacana para que a empresa já consiga fazer um filtro da pessoa que busca a oportunidade. Agora está no horário de intervalo, né? Mas, por exemplo, aqui as pessoas já estão, né? Quem vai fazer a seletiva, por exemplo. Essas pessoas, eles fazem uma entrevista aqui primeiro na ordem de chegada. Nós, da secretaria, a gente faz um filtro, né? A gente acompanha essas pessoas que passam pela secretaria e, após isso, a gente encaminha para a empresa, que é o RH que está aqui fazendo a entrevista. Então, no caso, não somos nós a prefeitura, e sim o RH da empresa que faz a entrevista diretamente com a pessoa que está procurando a vaga. Quer dizer, a pessoa já pode sair com o emprego? Exatamente. As vagas são para início imediato. Para início imediato mesmo. Olha só, então é uma ótima oportunidade. Vamos repetir só aqui o endereço para o pessoal saber direitinho onde procurar? É Rua Coronel Teixeira de Oliveira, número 288, sala 05, em frente à Clínica Médica Biguassu. O prédio é do Alcântara, o famoso pró-cidadão empresarial. Maravilha. Cidre Fraga, obrigado pela tua participação. Diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com mais de 300 vagas para você aqui da região de Biguassu aproveitar e começar a ter uma vida nova, né? Com certeza. Volto contigo, Polito. Valeu, Xande.